A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 22 que diz assim Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram o seco, rogando-lhe que eu tocasse. Jesus, tomando o seco pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe a saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos, os olhos e ele passando a ver claramente, ficou reestabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entres na aldeia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que para Jesus fazer esta cura na vida deste homem, ele precisou sair de dentro da aldeia. E existem curas, vitórias, libertações, restaurações que só acontecerão na nossa vida se a gente sair de alguns lugares. Você sabia que tem lugares que podem empatar ou impedir a sua vitória de chegar? Você pode olhar e dizer assim, ah não, irmã, mas se Deus quiser fazer, ele faz. Pois é, mas é que é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está tirando ele da aldeia. É o próprio Jesus que está tirando ele daquele lugar. E Deus está dizendo para você. Tem coisas que eu realmente posso fazer. Mas tem coisas que é necessário você querer, Abadaraia. Deus, ele quer que você tenha vitória. Jesus quer que você receba milagre. Só que tem lugares e tem pessoas, irmãos, que podem realmente paralisar o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós precisamos sempre estar no lugar certo. Estar no lugar designado por Deus para que a nossa vitória chegue. Eu lhe provo na Bíblia de que lugares podem impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Quando o Senhor chamou o patriarca Abraão, o Senhor disse para ele que sai da sua terra. Do meio da sua parentela. Da casa de seu pai. Para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Sai desse lugar. Por quê? Porque o lugar impedia o crescimento de Arabadaraia de Abraão. E Deus está dizendo para você lugares que impedem o seu crescimento. Você precisa sair. Esse cego de Betisaida. Para esse que estava em Betisaida. Ele precisava sair daquela aldeia. E o Senhor está dizendo. Arabadarastu decantaramandaraia. Que você precisa sair de alguns lugares. Que algumas pessoas precisam sair da sua vida. Eu sei, irmãos, que não é fácil um tempo de limpeza. Mas é isso que Deus está falando contigo através da palavra Declare Comigo. Um tempo de limpeza é chegado para a minha vida. Um tempo de limpeza é chegado para a minha vida. Nós temos que entender, irmãos. Que não vai ser fácil. Nós vamos precisar sair do meio de algumas pessoas. Vamos precisar sair de alguns lugares. Mas quem quer ter vitória é assim. Quem quer ter vitória obedece a ordem daquele que está mandando você sair. Quem estava querendo sair da aldeia não era este homem. Mas era o próprio Jesus. Que tirou ele da aldeia. Jesus não queria ele naquele lugar. Você compreende que às vezes parece que tem espaços que ficam pequenos para você. Parece que tem lugares que estão apertados para você. Você já não se sente mais bem como você sentia. Você já não se sente mais paz como você sentia. E Deus está dizendo que esses lugares já não são mais os lugares para você estar. Eu tenho coisas maiores e melhores para fazer na sua vida. Mas dentro dessa aldeia não vai dar certo. Mas no meio de algumas pessoas, Arabadaraia, o teu milagre não vai acontecer. Grandes coisas tem o Senhor para fazer na sua vida. Você vai ver Deus movendo pessoas de lugares. Em vários capítulos e versículos da Bíblia, nós vamos observar que muitos homens de Deus foram movidos de lugares, mulheres de Deus, para se cumprir o propósito. Para que a palavra de Deus pudesse se cumprir. Deus chamou Abraão e moveu ele de lugar. Deus chamou a Jacó e tirou ele da casa de seu pai. Moveu ele de lugar. Deus chamou José e tirou José da casa de seu pai. Moveu ele de lugar. Porque quando Deus nos chama, irmãos, a nossa vida vai começar a haver mudanças. Vai começar muitas coisas que a gente não imaginava serem mexidas. Muitos lugares serão removidos da nossa rota. Muitas pessoas serão removidas da nossa história. E nós precisamos estar preparados para isso. Declare comigo, eu quero que Deus remova do meu caminho tudo o que impede o meu milagre de chegar. Eu quero que Deus remova do meu caminho tudo o que impede o meu milagre de chegar. Quando a partir de agora você vê algumas coisas sendo removidas, você vai lembrar dessa palavra. Quando você vê algumas pessoas saindo da sua história a partir de hoje, você vai começar a lembrar dessa palavra. Você vai começar a lembrar, aleluia, que o nosso Deus é o Deus que tira você de lugares. É o Deus que remove a sua vida de lugares. Você de pessoas, pessoas de você. Ele retira, ele retira. Porque ele sabe quem é que pode atrapalhar. Ele sabe quem são aqueles que vêm e atrapalham o trabalhar dele. Ele sabe quem são aqueles que vêm da barra da araia. E podem impedir o que ele tem contigo. Quando Deus chamou Abraão e disse pra ele sair, o Senhor foi bem claro, saia da sua parentela. Também, não foi só da terra. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele levou consigo a Ló, seu sobrinho. E logo começou a dar problema. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se desentenderem. Porque nós observamos, irmãos, que quando pessoas estão na nossa história, que não é pra estar, as coisas começam a desandar. E talvez vocês estejam entendendo o que Deus está falando aqui. Que tem pessoas que estão chocando, que estão desandando. É porque não era para elas estarem na sua história. É porque não era para elas estarem juntamente contigo. Enquanto Ló não se apartou de Abraão, da Aramã, Tchurabara, canta. Abraão não pôde percorrer o caminho que Deus tinha pra ele em paz. Porque a paz começou a sair daquele lugar. Começou a haver discussões. Começou a haver brigas, discórdias entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E às vezes, irmãos, nós queremos paz em lugares que Deus não quer que a gente esteja. E não tem como você ter paz em lugares que Deus recusa pra sua vida. Porque se Deus está recusando, Ele sabe o porquê. Ele sabe o que tem nesses lugares. Ele sabe o que pode impedir o seu milagre. Porque nós, irmãos, somos limitados. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus não. Deus veio da lei. Então, quando Jesus cura este homem, ele primeiramente tira o homem da aldeia. Jesus cura ele. A Bíblia diz que ele começou a ver tudo claramente, de modo perfeito. E Jesus dá uma ordem dizendo pra ele, não entres na aldeia. Ou seja, não volte para o lugar que eu te tirei. Porque eu já tirei você de lá. Lembra quando Deus tirou o povo também do Egito? A Bíblia nos dias que o povo começou, quando estava no deserto, a sentir falta de quê? Dos melões, da cebola, do alho. Começou a sentir falta, até mesmo da escravidão, né, irmãos? Porque tem gente que parece que gosta de viver escravo. Tem gente que gosta de ser cativo. Por que que eles morreram no deserto? Porque sentiram falta. Porque quiseram retroceder a badará e decanta a lastura baia. E Deus está dizendo, não retroceda. A palavra que eu tenho pra ti não é retrocesso. A palavra que eu tenho pra ti é avanço. Por que que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque os anjos disseram, vai, mas não olhe para trás. Sarabá da arária. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou pra trás. E virou uma estátua de sal. Declare comigo, eu não vou olhar pra trás. Eu vou seguir o meu alvo que é Cristo. Eu não vou olhar pra trás. Eu vou seguir o meu alvo que é Cristo. Deus não lhe chamou para viver de passado. A rabá da ará mandaráia. Deus não lhe chamou pra viver das coisas que já passaram. Eis que as coisas velhas se passaram. E tudo se fez de novo. Tem gente que quer viver o novo preso no passado. Tem gente que quer viver a novidade preso nas coisas que já viveu. E Deus está dizendo, enquanto você estiver preso, não tem como eu lhe entregar coisas novas. A rabá da aráia. Deus quer trazer pra você uma novidade. Mas Deus está vendo em algumas áreas da sua vida. Prisões no passado. Talvez pensamentos, lembranças. E Deus está dizendo, se eu lhe tirei de lá, é porque não prestava. Se eu removi do seu caminho, é porque não era pra ser seu. Se eu retirei da sua história, é porque não era pra estar. Porque Deus sabe, irmãos, o que é melhor pra nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E através da palavra do Senhor, ele diz pra você, confie tão somente na minha boa, perfeita e agradável vontade pra sua vida. Eu tenho coisas novas. Eu tenho coisas diferentes pra fazer na sua história. Mas você precisa não entrar mais na aldeia. Jesus ordenou, irmãos. Jesus falou com ele, recomendou, falou. Não entres na aldeia. Se ele entrasse e pagasse o preço, ele não ia poder dizer que ninguém avisou. E Deus está dizendo, se você retroceder, se você voltar atrás, se você soltar o arado, você vai se arrepender do dia e da hora. Porque Deus não lhe chamou como os que retrocedem. Deus lhe chamou como os que avançam, rabadaráia. Você não é dos covardes e medrosos que voltam. Você não é dos desatentos que voltam. Mas você é dos que permanecem pra ter vitória. Deus, ele sabe, aleluia, como o inimigo quer prender pessoas aqui no passado. Porque ele sabe que enquanto você estiver preso no passado, não tem perspectiva de futuro. Não tem como a sua vida mudar. E Deus está dizendo, eu tenho uma nova mudança, uma nova história pra você. Eu tenho algo novo, mas não fique preso no passado. Você precisa se desprender do passado, diz o Senhor. Você precisa se desprender, aleluia, daquilo que ele prende no passado. A mulher de Eló precisava deixar Sodoma para trás. O coração dela ainda estava preso naquela cidade, com aquele povo perverso, olhando pra trás, virou estátua de sal. Nós, pra vivermos o novo de Deus, precisamos deixar algumas coisas para trás. Algumas pessoas, alguns lugares, não vão mais nos caber. Nós vamos olhar e vamos dizer assim, eu não me sinto mais bem. E Deus está dizendo, sou eu. O Espírito Santo está dizendo, sou eu. Que estou trabalhando na sua vida. Que estou trabalhando na sua história e não quero mais você nesses lugares. E não quero mais algumas pessoas na sua vida. É por isso que eu estou trabalhando, porque o seu milagre está próximo. Esse homem começou a ver tudo perfeitamente. O milagre dele aconteceu e não adianta. Depois que o milagre acontecer, querer voltar pra aldeia. Porque depois que o milagre aconteceu, Jesus ordenou, Jesus falou, recomendou. Disse pra ele, não entre na aldeia. Porque tem gente que depois que viu, tem gente que, enquanto o milagre não chega, está quietinho, obediente. Mas quando o milagre chega, quer voltar pra aldeia. E Deus está dizendo, não. É daí pra frente, nada de retrocesso. Deus não lhe chamou pra ficar andando pra trás. Deus lhe chamou pra avançar. Deus lhe chamou pra seguir avante. Deus lhe chamou pra obter vitória. E a sua vitória não está no passado. A sua vitória está no presente que você está vivendo e no futuro que Deus já preparou pra você. Porque Deus cuida do seu futuro. E ele diz pra você nada de ficar andando por vista ou olhando para o teu passado. Então somente você precisa, Aramanda, Araba, Cantarastu, Abaya. Crer, confiar, perseverar. E você precisa saber que o Senhor caminha contigo. E que ele é um Deus de livramento na sua história. E que ele é um Deus que sabe o que é melhor pra sua vida. Se ele está lhe dizendo que não, é porque ele sabe quem é quem. E ele sabe o que pode prejudicar o trabalhar dele na sua vida. Que o Senhor remova da nossa história tudo. Que não provém dele. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que vamos orar por sua vida. E você que aceita Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários. Que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, souberam no Eterno Pai. Que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra, Pai. Como é bom ouvir o Senhor dizer para nós que o Senhor está conosco. E que o Senhor vai remover, porque o Senhor quer operar milagre. Porque o Senhor estava com esse cego. Esse cego, Pai amado, que estava em Bethsaida, ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele, pronto para operar milagre. Pronto para fazer ele contemplar, ele ver novamente. Mas ele precisava, meu Deus, se desprender daquele lugar, meu Pai. Ele precisava sair daquela aldeia, meu Pai. E tem lugares que nós precisamos nos desprender. Tem pessoas que precisam sair da nossa vida. E o Senhor tem total liberdade para remover. Porque o Senhor sabe o que presta e o que não presta. O Senhor sabe o que é bom e o que não é. Então, por isso, eu te peço em nome do que o Filho amado Jesus remova. Remova tudo aquilo que tenta impedir, que tenta atrapalhar. Que tenta fazer com que os teus propósitos não se cumpram na nossa vida, Pai. Porque estamos aqui para viver os teus propósitos. Estamos aqui para viver o que o Senhor tem para nós, meu Pai. Ô Senhor, obrigada por esta palavra. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus, Pai amado, de livramento. E nós cremos que tudo que o Senhor tira da nossa vida não é para a gente se tristecer, mas é para a gente agradecer, porque foi livramento. Porque o Senhor sabe, meu Deus amado, o que cada pessoa pode tramar contra nós e o que cada lugar pode nos causar de dano. O Senhor sabe, meu Deus, do amanhã. Então, por isso, o Senhor remove, meu Deus amado, pedras de tropeço. O Senhor remove pessoas que não precisam prestar no nosso caminho e nos tira também de lugares que a gente nunca imaginou sair, Pai. Lugares que impedem o nosso crescimento, Pai. O Senhor tem poder, o Senhor tem primazia para nos tirar em nome de Jesus. Pai, eu te peço, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mais. Espírito Santo, vai dando direção à vida. A história a gente deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Ô Deus, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez de novo. Vai curando, meu Pai amado, teu povo. Vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo os laços, as setas, os dados inflamados, aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou contra nós, que não venha prevalecer. Pois o maior é que anda conosco do que o que está no mundo. Se o Senhor é por nós, Pai, quem será contra nós? Nós queremos no teu livramento. Nós queremos que o Senhor caminha conosco para a glória do teu nome. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Pai, eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Visita, glorifica o teu nome e dá testemunho para o teu povo contar. Se for, Jesus, para a glória do teu nome. Se for para o teu nome ser glorificado, faz o teu querer e a tua vontade, meu Pai. Faz o milagre acontecer. Assim, eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo, deixe eu remover você de alguns lugares. Existem lugares, existem pessoas que não estão compatíveis com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para te entregar. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém. Que Deus te abençoe.